Hoje é o Dia Mundial do Skate, né? E o Manhã RDC faz uma breve homenagem. O Dia Mundial do Skate é comemorado hoje, foi criado em 2004 por iniciativa da Associação Internacional de Companhias de Skate. É uma entidade que não tem fins lucrativos. Não se sabe ao certo como e quando o skate surgiu, mas foi nos Estados Unidos, num processo ao longo da primeira metade do século XX. Talvez derivando dos roller scooters, espécie de patinete fabricado a partir de 1900. Recentemente, descobriram que em 1918, um garoto norte-americano chamado Doc Ball já havia desmontado eixos e rodas de patins e fixado numa madeira. Porém, ele não andava de pé, e sim com um joelho aboiado na madeira e outro pé dando impulso. O primeiro skate fabricado e comercializado em série foi o Royal Derby, em 1959. No início era chamado surf de calçada, que rapidamente se espalhou pelos Estados Unidos. A moda pegou e no início da década de 1960 aconteceu o primeiro estouro do skate como novo esporte. O primeiro campeonato de skate aconteceu em Hermosa Beach, Califórnia, em 1963, vencido por Larry Stevenson. E em 1985, o skate torna-se fundo para o filme De Volta ao Futuro. E na década de 1990, o skate tomou seu rumo atual na direção do profissionalismo como esporte, Yasmin. Skate que pela primeira vez vai participar de uma Olimpíada, né, Armando Burdi? A partir do dia 25 de julho tem as Olimpíadas de Tóquio, ou seja, para muitas pessoas que acabam não acreditando que o skate é um esporte. Skate é um esporte, sim. E daqui a pouquinho a gente vai falar com o Paulo Nunes a respeito do skate, porque Porto Alegre vai ter uma pista, né, no trecho 3 da Orla do Guaíba. Tu andava de skate, Burdi? Não, nunca experimentei. Talvez eu se me encoraje ainda. Quem sabe, né, quando o Paulo voltar a gente não pega uma coragem. Eu ando, Burdi, viu, mas só com alguém me segurando. Se não, não nasce, eu caio.